Paz do Senhor, boa tarde, agora estou no meu quintal. Olha a merenda hoje. Fatia. Se chama fatia ou é torrada? Torrada, né? De pão. Isso aqui só vem de supermercado. Gostosa. É diferente. É como se ela fosse de pão doce. Será? Aquela massa fina? Pão sovado, que se chama? Ela é abocicada, é gostosa. Olha. Gostosa. Hoje eu estou só no café. Hum. Hum. Mas é aquela torrada que... Não é num pacote, não. Eles pegam os pão, né? Que é do outro dia, alguma coisa. Aí eles cortam as fatias. E assam no forno. Aí botam no pacote. Aí o quilo é 10 reais. Aí conforme o peso, eu boto o total, né? Que sai o preço. A balança. Aí está aí. Gente, é uma delícia. Esse pacote é bem grandão. 3 reais. 3 e o quebrado. Vamos lá. Hum. Eu indico para vocês. Procure o supermercado da sua localidade. O de onde você mora. Sua cidade. E pergunta se tem. Compra. Você vai ver como é bom. E o bom, que não dura só um dia. Dura vários dias. 3 dias. Muito bom. Como é frito. Vem torradinho. Muito gostoso. Eles botam um negócio de orégano, né? Sal. Muito bom. Olha o vento. Chegando. Deus fiel, né? Vamos ver aqui. Ó. Solzinho aqui está quente. Não sei nem que hora é. Acho que é umas 4 horas já. Muito bom aqui. Esse é meu mundo. Eu não sei se vocês já perceberam. Ninguém entra aqui. Uma vez tinha uma mulher lá no portão. Batendo no portão. Passou quase meia hora. Que eu fiz. Ó. Para ver se ela desistia. E aí eu vi que ela não ia embora. Fui lá e disse. O que a senhora quer? O que a senhora deseja? Eu quero entrar. Aí eu disse. Não, senhora. Aqui só entra. Com a minha permissão. E a do meu marido. E eu não lhe dou. No momento eu não lhe dou a permissão. Aí ela pegou. Foi embora. O que ela queria fazer aqui? Hã? Depois de 12 anos. Né? 12 anos que eu moro aqui. Ela querer vir agora. Aqui em casa. Não. Não dá certo. 12 anos. Vizinho para mim. É quando está doentinho. Aí eu vou lá. Ajudo. Socorro. Levo para o médico. Fico lá com a pessoa. Tá bom. Ganho. Volto para casa. Vizinho para isso é isso. Não para estar olhando. Não. Não dá. Não dá. Não tem condições. Principalmente ela. Deixa ela lá na carreira andar. Gente. Não pode botar todo mundo dentro da sua casa. Não bote. Não faça essa burrada. Viu? Essas pessoas que querem entrar na sua casa. É para ouvir alguma coisa. Ver alguma coisa. Sabe? Ver o que tu come. O que não come. Apesar que o que eu como todo mundo vai estar vendo. É comida simples. As minhas comidas. Mas gostosa. Hoje estava boa. Hoje eu amei. 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 Obrigada Deus. Comi um couve. Só você vendo. Só você provando. Ah. Uma delícia. E dizer para vocês que eu estou merendando. E hoje aí ter santa cena na igreja que nós congregamos. E dar uma boa tarde. Olha o vento. Ai o vento. Ai Jesus. Obrigada. E desejar a vocês uma boa tarde. E a paz do Senhor. Vou curtir o vento. Glória a Deus. E a paz do Senhor. E aí E aí E aí